Fala, galera! E sim, está finalmente confirmado que Tales of The Walking Dead realmente vai acontecer, recebeu o sinal verde da AMC e vai chegar em 2022 para a gente. Mas antes de falar sobre ela, curte o vídeo, assina o canal. Está conhecendo agora que é o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito cultura original. Então, curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então, galera, hoje simplesmente do nada, então, a AMC pegou e realmente confirmou que Tales of The Walking Dead realmente vai acontecer. A produção vai começar ali no início já de 2022. Cara, é rápido, é voando já vai começar essa produção. E a estreia vai ser no verão americano. Ou seja, no meio do ano, em 2022, a gente já vai ter a estreia de Tales. Serão seis episódios, ainda não está colocado muito sobre o que realmente, quais personagens vão aparecer, que tipo de história vai. Simplesmente assim, ele pode ir para qualquer lugar e pegar qualquer personagem. E isso torna muito interessante já essa série. Muito interessante. A gente vê personagens que são muito importantes, muito interessantes, que já estiveram com a gente na série principal, principalmente, que a gente pode ver outras coisas acontecendo com eles. Então, assim, abre muito, cara, o leque do que pode acontecer no Tales. Isso torna muito interessante. Eu e o Henrique, a gente já tinha feito um vídeo, tá? Que está aqui na playlist, sobre o Tales of The Walking Dead, sobre o que a gente esperava, sobre possibilidades que a gente gostaria de ver. E isso a gente começou há muito conversar sobre ainda quando o Tales era apenas uma possibilidade de acontecer ali como uma série derivada da série principal ainda. E agora que a gente tem a confirmação, eu quero muito saber de vocês também. O que vocês esperam que aconteça aqui no Tales? Quem que vocês querem ver? Qual o personagem que já apareceu dentro da série principal, que vocês gostariam de ver novamente dentro aqui do Tales? E também, assim, em que momento vocês gostariam de ver esse personagem? Porque esse ponto também é muito importante. Ah, por exemplo, eu quero ver o Shane, tá? Mas o Shane, em que momento que vocês querem ter essa história do Shane acontecendo ali? Ah, eu quero ver o Glenn, mas em que momento do Glenn eu quero ver? Ah, eu quero ver o Abraham. Em que momento do Abraham que eu quero ver também? Qual o momento que vocês querem ver desses personagens? E quais personagens seriam para estar aqui nesses seis episódios, assim? E, obviamente, assim, muito em breve, a MC já vai divulgar as sinopses, personagens e tudo mais, tá? Não vai demorar muito para a gente ter essas levas de informações. E Dan McDermott, que é o chefe de programação da MC, falou o seguinte sobre Tales of the Walking Dead. Abre aspas para ele. The Walking Dead é um programa que fez história na televisão e atraiu um exército de fãs apaixonados e altamente engajados. Vemos tanto potencial para uma ampla gama de histórias ricas e atraentes neste mundo. E o formato de antologia episódica de Tales of the Walking Dead nos dará a flexibilidade para entreter os fãs existentes e também oferecer um ponto de entrada para novos espectadores, especialmente em plataformas de streaming. Vimos o apelo deste formato em clássicos da televisão, como The Twilight Zone e, mais recentemente, em Black Mirror. E estamos entusiasmados por interagir com os fãs dessa nova forma, tendo como pano de fundo este mundo único e envolvente. E o Scott Gimple, que é o chefe completo desse universo aqui do Walking Dead, também falou sobre o assunto. Abre aspas para ele. Esta série, mais do que qualquer outra no The Walking Dead Universe, é baseada em novas vozes, perspectivas e ideias, trazendo histórias de vida diferentes de todas as que já contamos. Estou emocionado por ser o conciliere de Shane, ajudando de todas as maneiras que posso para tornar essas novas visões reais para os melhores fãs da TV. E o Shane que o Scott Gimple está falando é Shane Empower, ele que já foi roteirista de alguns episódios de The Walking Dead e também de The Walking Dead, vai ser o responsável por Tails, ele vai ser o showrunner aqui da série. E uma coisa muito importante, né? A série, assim como eu tinha falado antes, ela vai estrear no verão americano e com esses seis episódios. Provavelmente, tá? O desenho que eu começo a imaginar, assim, de como vai funcionar da estreia da parte B para a parte C, eles vão, literalmente, fazer o seguinte. Abrir em fevereiro com a parte B do Walking Dead, acabando isso, eles vão para Fear, para os outros oito episódios que a gente tem ainda da sétima temporada, vão para Tails e daí, assim, ó, tudo vai ser, assim, a parte C e definitiva da série principal de The Walking Dead. Então, assim, ó, muito ansioso para ver Tails acontecer também. Quero muito saber de vocês, galera. Coloquem nos comentários. E, óbvio, galera, que eu e o Henrique, a gente vai fazer um novo vídeo, agora com essa confirmação, com esse sinal verde de Tails, para poder, assim, ó, teorizar em muito. E falar também, assim, ó, de muitas coisas que a gente também gostaria de ver acontecendo dentro do Tails of The Walking Dead. Galera, curte o vídeo, assina o canal. T-104, viva o sonho aqui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma